Ao todo foram apreendidos 2.158 maços de cigarro contrabandeados. A Receita Federal já faz um trabalho contínuo de combate ao contrabando, principalmente na fronteira, em especial em Foz do Iguaçu. Mas esse ano nós estamos iniciando uma nova forma de trabalhar, que é tentar combater o comércio ilegal no varejista. Participaram da fiscalização uma equipe da polícia com três militares e uma da Receita com quatro fiscais. O delegado reforçou que o contrabando é uma atividade criminosa. Nesse pequeno comércio, a nossa ação não foi focada na prisão, em medidas mais coercitivas, em função da quantidade de contribuintes envolvidos. Mas, sem dúvida nenhuma, esse fato constitui crime de contrabando. O cigarro representa mais de 67% de todo o contrabando que chega ao Brasil. E, com isso, o governo deixa de arrecadar para o país mais de 4 bilhões e meio de reais. Esses contribuintes serão multados, os produtos foram apreendidos, serão destruídos. Nós vamos excluí-los do Simples Nacional, aqueles estabelecimentos que sejam optantes. Será feita representação penal ao Ministério Federal, porque esse fato constitui crime de contrabando também. Toda a mercadoria será queimada. Os prejuízos do cigarro contrabandeado não são só para os cofres públicos, mas também para a saúde dos usuários. Os prejuízos do cavalo contrabandeados não são só para os cofres públicos.